O Residencial 6 é conhecido pela infraestrutura que tem principalmente voltado às atividades esportivas. Nós temos uma estrutura grande aqui, academia interna, ginásio de esportes, temos quatro quadras de saibro, de tênis, bocha, dois campos de futebol, enfim. Temos uma estrutura importante de apoio aos moradores e uma participação muito grande dos moradores. Olha, nós temos o nosso campeonato de futebol, por exemplo, que começou agora há algumas semanas. Nós temos quase 80 pessoas participando. É um campeonato para cima de 30 anos. Fizemos a primeira Copa, mais 50 agora, a questão de alguns meses atrás. Terminamos há cerca de dois meses. Teve uma participação de 65, 70 pessoas, quer dizer, uma participação muito relevante. As nossas festas juninas aqui reúnem acima de mil pessoas cada festa com boa estrutura. Então, como eu falei, nós temos muita atividade. A Bote, os jantares da Bote aqui estão reunindo 35, 40 pessoas. Nós temos um ranking de tênis com também perto de 40 pessoas. Então, há uma integração muito forte entre os moradores e uma oportunidade de confraternização com toda a família. Quer dizer, nós temos atividades para as crianças de 4, 5 anos até as pessoas já mais experientes. Nós temos um conselho da administração que é eleito pelos moradores. O mandato é de 4 anos do conselheiro e o mandato da diretoria é de 2 anos. Então, alguns membros do conselho são indicados para exercer as funções de presidência, a diretoria financeira, a segurança, enfim. Nós temos, então, a diretoria vindo do conselho da administração. O orçamento anual. E, na verdade, o que a gente tem aqui é uma ajuda entre os moradores. E a gente vai dando sequência ao trabalho um do outro. Não é uma situação onde há disputas, há muita controvérsia. É claro que há muita cobrança pela qualidade das pessoas que vivem aqui, pelo nível das pessoas. Há muita cobrança. Então, quem achar que vai se dispor a ajudar aqui e vai ser compreendido em falhas, em situações onde o gerenciamento não foi adequado, isso não vai acontecer. Pode... nós temos que ter uma atenção muito grande e a gente tem. Nós temos uma infraestrutura boa, temos mais de 80 funcionários, tem o gerente geral, tem o gerente de segurança, tem os encarregados. Então, tudo isso é dividido nessa equipe toda que toma conta desse processo. E nós, da diretoria, realizamos uma reunião a cada 15 dias ou mensalmente e acompanhamos a execução desses projetos todos. Temos um checklist de qualidade do dia a dia, de manutenção e de investimento. Por exemplo, agora, se você for na Praça Ayrton Senna, nós estamos reformando a pista de skate, já está praticamente pronta. Nós trocamos o piso da quadra sintética, estamos trocando a cobertura da brinquedoteca e estamos fazendo bastante coisa. Temos uma série de obras aí, estamos também melhorando o acesso para a área externa, lá para as quadras de tênis, futebol, bote e tudo mais, que ali tem muita poeira e prejudica os moradores daquela região. Então, a gente está com um projeto para melhorar aquele acesso, sem que exista impermeabilização de solo. Nós temos pouco relacionamento hoje com a prefeitura. Talvez, até em função da instabilidade política que nós vivemos em Santana do Parnaíba, enfim, nesses últimos anos, até agora, a notícia que nós temos é que o prefeito atual vai até o final. Mas, enfim, nós tínhamos um projeto importante aqui, que era um projeto que a gente contava muito com a participação da prefeitura, que era a canalização de águas até o Tietê. Então, tem uma parte aqui que fica correndo água em céu aberto e nós fizemos um projeto em conjunto, criamos uma comissão em conjunto com a prefeitura há bastante tempo atrás. Fizemos um investimento do SEIS no projeto de engenharia, num desenho técnico, para que a gente conseguisse aprovar isso. Vai para o orçamento e eles não executam. E a gente não fica sabendo o porquê. Enfim, deve ter outras prioridades, mas eles assumiram diversas vezes o compromisso de fazer. E essa gestão também assumiu o compromisso de fazer. E a gente não recebe um feedback adequado. E nós deveríamos ter um retorno talvez mais importante da prefeitura. Embora a prefeitura tenha que se preocupar com outros bairros, aqui há uma contribuição financeira muito relevante para a prefeitura. E nós assumimos uma série de funções que deveriam ser executadas por eles como manutenção praticamente de tudo dentro do residencial. Então, por exemplo, a lombada é custo do residencial. O asfalto, para consertar, é custo do residencial. Para ser justo, aqui na praça, quando nós fizemos a reformulação, eles acabaram fazendo um pedaço do asfalto, refazendo um pedaço do asfalto. Mas não é uma rotina. Eu acho que deveria existir uma preocupação maior de interação com a prefeitura. Não há uma interlocução, não há um canal muito claro de comunicação, não há uma procura deles em relação a isso. Eu acho importante que exista isso. Quer dizer, nós não estamos aqui para assumir nenhuma posição política, nem contra, nem a favor, nem de um partido, nem do outro. Nós temos aqui, buscamos o bem-estar do residencial e atitudes que beneficiem o residencial sem que deixem de ser coerentes com a geração de receita que a gente faz para a prefeitura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho